Essas que realmente dá aquele chacoalhão nas nossas vidas, né? Pra gente despertar e acordar para o reino de Deus, né irmãos? Hoje eu quero falar sobre quatro vozes, quatro tipos de voz que conduz a nossa vida. Seja ao caminho da morte ou ao caminho da vida. E dentro dessas quatro vozes, irmãos, uma só que é do Eterno. Três vêm do lado de fora. Três vozes, essas, está contra você, está contra o chamado que o Eterno fez pra você, pra sua família. Por isso que é tão difícil viver com Ele, porque três contra um, né? É uma diferença gigantesca, mas até quando você não entender que esse um é superior a mil vozes. Quando você entender isso, a coisa vai mudar. E eu creio que hoje, o Eterno, pela sua infinita misericórdia e amor, vai nos revelar isso nessa noite. Quem trouxe a palavra de Deus aí, pode estar abrindo no livro de Lucas. Lucas, deixa eu me ajeitar aqui. Lucas. Vou pegar com o rascunho aqui, pessoal. Não repara não, que o vaso aqui precisa de uma cola. Talvez não, deixa o Eterno fazer o que ele quer fazer. Lucas, texto base, 23. Vamos providenciar uma mesinha bem bonitinha pra gente colocar aqui. A gente não quer colocar o púlbito pra não atrapalhar. Lucas, 23, capítulo 32. Aquele momento que Jesus está sendo crucificado, no meio de dois bandidos. Olha que interessante, irmãos. O santo de Israel. Aquele que habita em lugares sublimes. Sendo crucificado no meio de dois bandidos. Lucas, 23, versículo 32, está escrito assim. Levaram também outros dois homens, que eram criminosos, para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou. Salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o ridicularizavam e, chegando-se a ele, ofereciam-lhe o vinagre. Dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, Tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que é nosso, atos que merecíamos. Mas este nenhum mal fez. 42. Então disse o Senhor, Lembra-te de mim. Então disse, desculpa o criminoso, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O 43, que o pessoal gosta muito, vai? Eu vou fazer uma curiosidade bíblica aqui nesta noite. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, te digo que hoje estará comigo no paraíso. Amém até aqui. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Irmãos, E antes de começar a ministração desta noite, Eu quero trazer uma curiosidade bíblica para vocês que me ouvem nesta noite. No versículo de número 43 aqui, Jesus fez uma declaração dizendo, Que ainda aquele dia da crucificação, Um criminoso estaria com ele no paraíso. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, Desconstruir do teu coração, Essa doutrina que foi levantada, E foi propagada por muitos anos. Só vou desconstruir ela, irmãos, Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, está envolvido nela. Porque senão nem ia mexer com isso. Mas como Jesus, O Filho de Deus, o Messias, Está envolvido nesta doutrina, Então eu quero desconstruir ela, tá bom? Na cabeça de muitos religiosos, irmãos, As pessoas acreditam que Jesus, Nesse momento, quando Ele disse isso, Ele deu condição para que um desses dois ladrões, Herdasse o reino dos céus, Em primeiro lugar. Inaugurasse o reino dos céus. Irmãos, isso não é uma verdade bíblica, tá bom? Talvez vai chocar você, Mas eu tenho que desconstruir. E toda a demolição vai doer um pouco. Mas é para o seu bem, tá? Como que eu provo isso para vocês? Que este homem não morreu, Não herdou o reino dos céus naquele dia. Porque ele não morreu naquele dia. Como que eu provo isso? 1 Coríntios, capítulo 15, Versículo de número 20, Está escrito assim, Sim, e Cristo, e Jesus, É a primícia dos que dormiram. Ou seja, Jesus, irmãos, É o primeiro que ressurgiu de dentro dos mortos, Para não viver mais aqui entre nós, Em carne humana, tá bom? Não poderia ser outra pessoa, Porque ninguém tem essa dignidade, Ninguém tem essa santificação, Ao altura, Para estar recebendo algo, Tão poderoso e tão divino assim, Tá bom? Então, Esse, Esse criminoso, Não foi para o reino dos céus, Em primeiro lugar. Ele não inaugurou o reino dos céus. Esse é o primeiro versículo, Que eu quero compartilhar com vocês. Segundo, Como que eu provo, Ainda com mais força, Isso que eu estou falando para vocês. No livro de João, Capítulo 19, Versículo 32, Se cumpre uma profecia bíblica, Muito importante, E muito interessante. A Bíblia vai dizer, Que nenhum osso do Messias, Do Cristo, Ia ser quebrado. Então, No dia de sábado, Como todos vocês já sabem, Não vou explicar aqui, Com detalhes, Porque eu vou pregar ainda, Essa noite. Isso é só uma curiosidade bíblica, Para que vocês, Também, Tenham o desejo de pesquisar. Tá bom, Irmãos? Vai pesquisar as escrituras, Tá? E, Naquele dia, Os dois criminosos, Tiveram seus joelhos quebrados. Era uma tradição, Da época judaica, Para que no sábado, Não podia fazer nada. Então, Quebrava os joelhos, Dos crucificados, Para que eles não fugissem, E para que eles viessem morrer, Mais, É, Melhor, Mais rápido, Depois, Que ele voltasse a ser crucificado. Então, Eu estou provando para vocês, Com dois versículos, Bíblicos, Tremendos, Que esse ladrão, Não estava morto, No dia que Jesus Cristo, Nosso Senhor, Foi crucificado. Tá bom, Irmãos? Jesus morreu, Bem antes, Por isso que ele não teve, O seu joelho quebrado. Ou seja, Irmãos, Jesus, Ele tem poder, Sobre a morte, E sobre a vida. A morte não vai matando ele, Assim não. Tá bom? Ele se entregou, Por isso que está escrito, Em João, Capítulo 15, Que a minha vida, Ninguém, Toma ela de mim, Mas eu entrego, Por amor daqueles, Que amam meu Pai. Ninguém toma a vida do Mestre. Tá bom? Então, Eu quero deixar, Essa curiosidade bíblica, Para vocês pesquisarem, Mais a fundo depois. Tá bom? Só deixei dois versículos, Duas provas, Tremendas e poderosas. Quero deixar, Mais uma pulquinha, Atrás da sua orelha. Jesus Cristo, Filho de Deus, Não morreu, Na sexta-feira. Tá bom? Procura descobrir isso, Que você encaixa, As peças, Do quebra-cabeça. Jesus não morreu, Na sexta-feira. Agora, Fechando, Fechando os parênteses, Vamos para a palavra, De hoje. Deixa eu lubrificar o radiador. Dêner, Aperta, Pega aí, Que o Senhor vai usar nós dois, Aqui nesta noite. Senta aí, Eu de carro. Em nome de Jesus, E os irmãos daqui. Irmãos, Essa palavra que nós lemos aqui, Sobre Jesus sendo crucificado, É uma palavra maravilhosa, Maravilhosa, E muito interessante, Que nós podemos tirar lições, Poderosíssimas, Para as nossas vidas. Lições essas, Que mudam de acordo, A direção da nossa vida. E antes, Irmãos, De poder entrar na mensagem, Deixa eu trazer mais, Uma curiosidade aqui para vocês. Não posso deixar de falar, Dessas coisas, Tão poderosas. Mais uma curiosidade. Note que, Nesse século XXI, Está acontecendo, Uma doença, Mental, Que é a famosa, Depressão, E a outra doença, Também mental, Que é a ansiedade. Duas doenças mentais. Com essa morte, E ressurreição, De Jesus Cristo aqui, Você pode paralisar, Agora, Se você quiser, Essas duas doenças, Mentais. Segundo, Segundo, Alguns estudos, De alguns psicólogos, Que eu estou buscando, E mais o pastor Ivan, Que é psicólogo, E ele está falando direto, Isso aqui para nós, Aqui na comunidade, A depressão, A depressão, Ela vem devido, O excesso de passado, Que nós temos, No nosso coração, E na nossa vida. E a ansiedade, É o excesso do futuro. Você entende? Então, Esses dois excessos, Produz a depressão, Ou produz a ansiedade. Doenças mentais, Essas que judia demais, O nosso corpo, Que tira a sua paz, E que pode te levar até, A tirar a sua própria vida, Porque é uma dor, Que não tem remédios, Que pode, Tirar esse sofrimento, De vocês. Talvez tenha isso, Isso é horrível. Então, Nesta noite, Eu quero deixar um remédio espiritual, Para vocês. Um remédio, Irmãos, Tremendo e poderoso. Com a morte, De Jesus Cristo, Ele resolve, O seu passado. Sabe, Essas cagadas, Que você fez, Antes de Cristo? Essas burradas, Essas decisões, Equivocadas, Que vocês tomaram, Que eu tomei, Eu já resolvi, Isso aí tudo. Coloquei, Nas mãos de Jesus, O sangue dele, Mateus. Lavou, E redimiu, Por completo, Meu passado. Meu passado, Está zerado. Pensa, Num rapaz, Que fez arte, Aqui nessa cidade. Que devia, Num cartório. Tanto de Deus, Quanto do diabo. Então, Já resolvi isso. Então, Irmãos, Para você resolver, O problema da depressão, Você precisa colocar, Um ponto final, No seu passado. As pessoas, Que te judiaram de você, Você judiou de muitas pessoas, As decisões erradas. Então, Para com isso, Tá? Chega de sofrer, Dos seus erros do passado. Tem como, Consertar tudo isso agora. Então, Invoque, O Senhor Jesus, Na sua vida, E peça para ele, Purificar o seu passado, Que é o perdão, Dos seus pecados. Automaticamente, Essa depressão, Vai te largar, Porque você vai parar, De ser consumido, Por esse sangramento, Que é o passado. Tá bom? Esse é o remédio, Do passado. Agora, O remédio, Da ansiedade, É o mesmo sacrifício, De Jesus. Mas como, Irmão Emerson? Simples. A palavra de Deus, Vai nos orientar, Aqui, No sermão da montanha, Em Mateus capítulo 6, Que não é para a gente, Ficar ansioso, Para o dia de amanhã. Porque cada dia, Já contém o seu próprio mal. Então, Jesus, Ele nos ensina, A viver o dia de hoje. Ah, Mas irmão Emerson, Só que o dia de hoje, Não dá. Eu preciso de algo mais. Calma, Que eu vou te passar, A revelação, Dessa noite. Calma, O futuro, Ele já mostrou para nós, O que vai ser, A nova Jerusalém. Lá não vai ter choro, Não vai ter sofrimento, Nossos familiares, Que amamos, Que foram embora, Nossos amigos, Que morreram, Em Cristo, Outra vez, Nós vamos nos encontrar com eles, E essa dor, Esse sofrimento, Vai acabar tudo. Então, Se contente com isso, Que o seu futuro, É um futuro de paz, De amor, E de alegria. Então, Irmãos, Esse é o remédio, Que eu quero disponibilizar, Para vocês, Nessa noite, Gratuito, Tá? Você não vai pagar nada, Por isso, Você não precisa dar cem reais, No paninho, Cem reais, Para beber água, Nenhuma, É gratuito. Se você crer nisso, Que eu estou te dizendo, Que eu estou te falando, Você recebe, Automaticamente, A paz, Para a sua vida, E para a sua casa, Tá? O passado zera, E a ansiedade cessa, Porque aí você vai viver o presente, O presente é viver com Cristo, Irmão, Tá? Então agora vamos para a pregação, Irmãos, Quando, Nós lemos esse texto aqui, Nós deparamos, Que o Filho de Deus, No momento da sua crucificação, Ele estava sendo zombado, Criticado, Pelas pessoas, Pelos líderes religiosos, Que estavam ali, Naquele lugar, E até mesmo, Um dos dois criminosos, Que estavam presos, Naquele madeiro, Também estava zombando, Sobre Jesus, A pergunta, Que eu quero fazer, Para vocês, Irmãos, Que eu fiz, Para mim mesmo, E já recebi, Essa revelação, Agora vou compartilhar, Com vocês, É a seguinte, Como que Jesus Cristo, O Filho de Deus, É tão sábio, É tão forte assim, Com as suas emoções, Como que Ele pode ser, Tão centrado assim, Para não dar ouvidos, Num momento, Tão terrível, E devastador, Da sua vida, Como que Ele conseguiu, Ficar sereno, Como que Ele conseguiu, Não se preocupar, Em querer provar, Para aqueles criminosos, Ou para aquelas pessoas, Que estavam ali, Embaixo, Que Ele, Era realmente o Messias, Ele não se preocupou, Em realizar, Nenhuma dessas coisas, Como que Jesus, Irmãos, Tinha poder, Sobre, A sua natureza humana, Como que Ele conseguiu, Realizar essa obra, Essa é a pergunta, Porque se você, É um ser humano, Como eu, Você está ciente, Que as palavras, Das pessoas, Em direção, As nossas vidas, Dói demais, Principalmente, Quando vem, De pessoas, Bem próximas, De nós, Principalmente, Da nossa família, Principalmente, Dos nossos amigos, De pessoas, Que dividem, O nosso trabalho, A nossa igreja, A nossa comunidade, De pessoas, Que andam conosco, Se você, É um humano, Assim como eu, Você já, Foi ferido, Alguma vez, Por essas vozes, Que eu, Coaram, Do lado de fora, E como uma flecha, Pontuda, Atingiu o seu coração, Você já ficou, Algumas noites, Sem dormir, Por causa, De dores, De palavras, Que te machucaram, Tanto, Como se você, Tivesse levado, Um tapa, No seu rosto, É ou não é? Se você, É um humano, Como eu, Você deve, Fazer essa pergunta, E eu fiz, Essa pergunta, Para Jesus, Como que? Eu queria aprender, Eu quero aprender, Com ele, Como que ele, É tão centrado, Assim? Eu, Estudando as escrituras, Irmãos, Eu percebi, Que na caminhada, De Jesus, Teve momentos, Terríveis, De crítica, Sobre o seu ministério, Uma certa feita, Jesus, Estava expulsando, Muitos demônios, Pelo poder, Que estava, Na sua vida, Porque nada mais, Nada menos, Jesus, Era o filho de Deus, Era o verbo, Encarnado, Aqui na terra, Era o templo, Que o pai, Habitava, Ou seja, Uma presença, Na totalidade, Do Criador, No seu coração, Então, Os demônios, Se estremeciam, Os milagres, Aconteciam, Sabe, Esses milagres, Que você, Você que é crente, Participa de algum ministério, Está na frente, De algum projeto, De alguma obra, Você já deve ter visitado, Algum doente, Aí nos hospitais, E orou, Pela enfermidade dele, E ele não melhorou, Pelo contrário, Ele até morreu, Já aconteceu, No meu ministério, Aconteceu no ministério, Do pastor, Dos meninos, Aqui, Mas no ministério, De Jesus, Irmãos, Ele não errava, Uma fisgada, Era batata, Por quê? Porque o nível, De relacionamento, Entre ele, E o criador, Dos céus e da terra, É muito alto, Então, Não tinha como, Errar essa fisgada, Usando uma palavra idiomática, Fisgada, Mas, Eu e você, Andamos numa vida espiritual, Tão meia boca, E que a gente erra, Até com a rede na mão, Você pode tacar a rede na mão, Fazendo uma analogia agora, Entre a vida de Jesus, E o seu ministério de cura, E a nossa vida, E o nosso ministério de cura, Você pode jogar a rede, Que não vem um peixe dentro, É por causa da nossa espiritualidade, Meia boca, Nós precisamos intensificar mais isso, Precisamos relacionar mais, Com o eterno, Para que esses ministérios, Possam ser propagados, De uma forma mais poderosa, No nosso coração, E eu comecei a indagar, Irmãos, E perguntar para Jesus, Só um minuto, Irmãos, Eu quero aprender, Senhor Jesus, Porque dói demais, O povo mexer com a gente, Já teve casos, Irmãos, De eu fazer algum trabalho, Algum projeto, Nas redes sociais, E ter, Comentei com o pastor Ivan, Ter bastante, Feedbacks positivos, Das pessoas, Tive dois negativos, Doeu mais, Do que o sem positivo, Pastor Ivan, Parece que é estranho, O que acontece, Com nós seres humanos, Você recebe, Sem palavras boas, Mas uma negativa, É o suficiente, Para te deixar para baixo, Você já percebeu isso, Vocês que estão comigo, Aqui na live, Você já perceberam? Então, Eu quis aprender com Jesus, Como é que eu faço, Para receber, Palavras negativas, Palavras, Que me jogam para baixo, Palavras, Que querem o meu mal, E continuar firme, Continuar no meu propósito, Continuar na minha direção, Que o Senhor me instituiu, Aí Jesus começou a me ensinar, Irmãos, Eu quero revelar para vocês, Note o seguinte, Jesus no decorrer, Do seu ministério, Ele recebeu muitas vozes, Exteriores, Ele recebeu diversas, Vozes exteriores, Mas, Presta atenção na voz, Primordial, Que ele recebeu, No seu ministério, E guardou no seu coração, Com toda a força, Abra sua Bíblia comigo, Em Mateus, Capítulo 3, Versículo de número 17, Mateus 3, 17, Olha a primeira voz, Que Jesus recebeu, Externa, E guardou no seu coração, Por isso que ele teve um resultado, 100% no final de tudo isso, Presta atenção que você vai ver aí, Mateus 3, 17, Está escrito assim, Eu uma voz dos céus me disse, Este é o meu filho amado, É em quem me agrado, Olha irmãos, Que bonito, Por isso que o ministério de Jesus, Foi tão rico, E tão poderoso, Essa voz, Que ele recebeu do Pai, Do Criador, Ele guardou no seu coração, E qual foi essa voz, Irmãos? No momento, Do seu batismo, No momento do seu batismo, Ele recebeu, Essa voz, Que veio do alto, E essa voz, Agora, Certifica, Comprova, E dá uma autenticidade, No seu ministério, E na sua caminhada, Aqui na terra, Olha que interessante, Irmãos, Você precisa, Já vou começar as primeiras revelações, Aqui nessa noite, Você precisa, Assim como Jesus, Que eu estou aprendendo com ele, Irmãos, Guardar aquilo, Que Deus, Fala sobre o seu respeito, Você precisa, Guardar no seu coração, Na sua mente, Nos seus emocionais, No seu corpo, Na sua vida, Aquilo que Deus, Falou ao seu respeito, Lembra quando você, Se batizou, Você se desceu, As águas do batismo, E agora você, É um novo homem, Uma nova mulher, Lavado e remido, No sangue do cordeiro, É isso que você, Precisa guardar, Na sua vida, É esses ensinos, São essas vozes, Que você precisa, Guardar, No seu coração, Que você, É um redimido, De Deus, Que você, Era uma criatura, Agora você, É um filho, É uma filha, Por intermédio, De Jesus Cristo, Nosso Senhor, Nós precisamos, Guardar, Essas informações, No nosso coração, Porque tudo, Que vier agora, Do lado de fora, Nós vamos, Rejeitar, A não ser, A não ser, Se você, Considera, As outras vozes, Superior a essa, Que eu estou te falando, Porque Jesus, Irmãos, Rejeita as demais vozes, Porque nenhuma dessas vozes, Que confrontou ele, É maior, Do que essa voz, Que bradou do céu, Essas vozes, Não tem o poder, De criar os céus, E a terra, Com a força, Do seu poder, E a força, Da sua glória, Não tem, Né? Pelo contrário, Eles não sabem, Nem que comeu na janta, A ontem, Então, Irmãos, Guarda esse tipo de voz, Que te criou, Que te redimiu, Que te amou, Ao ponto, E te enviou, O seu filho, Para te resgatar, E isso basta, E isso basta, Nós procuramos, Muitas comprovações, Espirituais, Para, Ter essa, Autensidade, No nosso ministério, Essa autensidade, Basta, Essa autorização, Divina, Basta, Você foi redimido, Você foi chamado, Por Deus, Agora, Você precisa, Exercer, Aquilo que a palavra, Diz ao seu respeito, Primeira, Segunda Coríntia, Capítulo 5, Versículo 18, Você foi redimido, E agora, É uma nova criatura, Agora, Esse ministério, Esse pequeno trabalho, Pequeno, Tá? Porque o maior trabalho, O Cristo fez na cruz, Esse nós não dá conta, De fazer, Que é atrair, A humanidade, No seu corpo, E destruir, Todos os seus pecados, E as suas, Fragilidades, Esse nós não dá conta, Então, Esse pequeno trabalho, Está sobre a vida, Daqueles que foram, Lavados, E remidos, Pelo sangue de Jesus, Você precisa, Propagar isso agora, Entende irmãos? Então, Foi por esse motivo, Que Jesus, Conseguiu vencer, Essas vozes, Então, Agora, Eu quero classificar, Um pouco aqui, Quais são, Essas vozes, E da onde, Elas vieram, Eu quero começar, Com a primeira voz, A primeira voz, Veio das pessoas, Do lado de fora, Você entendeu? Veio das pessoas, Que cercavam Jesus, E proferiram, E proferiram, Ele já excluiu, Porque as pessoas, Não é maior, Do que o pai, Então, A palavra do pai, É maior do que as pessoas, Então, Deixa esse povão falar, Note o ensinamento, Desta noite, Eles vão falar, Tanto de você, Mas vão falar, Tanto de você, Porque isso aí, É uma estratégia do inimigo, Tá pessoal? Por que uma estratégia do inimigo? Porque o tempo, Que você gasta, Pra provar, Aquilo que esse povão, Tá falando que você é, Gasta suas energias, Gasta o seu tempo, Te mantém cansado direto, Te mantém saturado direto, E você não vai conseguir, Produzir o 100% que Deus chamou, Você pra produzir, Porque você tá perdendo tempo demais, Gastando energia demais, Pra provar, Coisas, Que você não é, E que a Bíblia não te chama desse jeito, Então a primeira voz, Que você tem que descartar, Da sua vida, Do seu ministério, É, As pessoas do lado de fora, No modo geral, O nome mais popular, Das pessoas do lado de fora, Multidão, Larga esse povo pra lá, A multidão, Não vai entender, O que Deus tá fazendo, Na sua vida, Amor, Não vai entender nunca, Então larga a multidão, Pra lá, Jesus largou, As multidões, E conseguiu, O 100%, Daquilo que ele foi chamado, Pra fazer, Do seu propósito, Do seu ministério, E da sua caminhada, Aqui na terra, Eu quero atingir, Os meus 100% aqui também, Então eu não posso, Ficar ouvindo as pessoas, Eu tenho que ouvir, A palavra, Aquilo que Deus quer, O meu respeito, Porque as pessoas, Te paralisa, E a palavra, Te impulsiona, As pessoas, Acaba com a sua saúde espiritual, E a palavra, Te deixa, Daquele jeito, Você entende? Esse é o primeiro tipo de voz, Da multidão, Então, Rejeita isso daí, Aprendemos com Jesus, Deixa eu lubrificar aqui, Aleluia, Eu estou sentindo, Muita graça de Deus, No meu coração, Irmãos, Pra pregar essa palavra, Muita graça, Muito amor do céu, Pra pregar essa palavra, Está no meu peito aqui, Deus vai fazer a obra, Na vida de muitas pessoas, Que estão paralisadas, Por pessoa, Ei, Em nome de Jesus, Já quero começar, Já dizendo já, Você que está paralisado, Por causa da multidão, Falaram, Te apontaram, Te acusaram, Te colocaram, Um monte de defeito, Em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor, Descarta, Descarta o que esse povo, Está falando de você, E começa, Porque você não vai prestar conta, Para esse povo não, Viu, Você vai prestar conta, Para o rei da glória, Então, Larga esse povo, Que não tem nada contigo, Vai com Deus, Vai com Cristo, Porque você vai ter com Ele, Segundo tipo de voz, Irmãos, Segundo tipo de voz, Que Jesus descartou, E você precisa descartar também, Qual que é? A voz de Satanás, É? Você acha que só você, Tem acusação do maligno, Na sua mente? Esse tipo de estratégia, Do maligno, Irmãos, De falar na nossa mente, Isso aí já é antigo, Isso aí começou lá no Jardim do Éden, Viu? Então, Ninguém deu conta, De vencer essa voz, E essa voz, Foi destruindo, De geração em geração, Foi destruída, Mas essa voz aí, Parou em Jesus Cristo, Nosso Senhor, Porque Ele nos ensinou, A vencer essa voz, Vocês lembram, Em Mateus capítulo 4, Quando Jesus foi tentado, No deserto, Por Satanás, Mateus capítulo 4, A palavra vai dizer assim, Mateus capítulo 4, Mateus 4, 4, Mateus 4, 3, Irmãos, Está escrito assim, O tentador chegou-se a ele e disse, Se tu és o filho de Deus, Manda que estas pedras se transformem em pães, Olha que interessante o diabo falando na mente de Jesus, Olha o que Jesus respondeu para ele, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Olha que poderoso e que magnífico irmão, Olha o que o diabo colocou, Na vida de Jesus, Se, Se, A dúvida, Se, 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 Tu és o filho de Deus, Se, Se, Tu és o filho de Deus, Transforma estas pedras em pães, O diabo estava ali para fazer o papel dele, Que é trazer dúvida no ministério, No chamado de Jesus Cristo, E Jesus, Repeliu Satanás com a palavra, Irmãos, Você precisa, Vencer esta voz, Que está colocando dúvida no seu ministério, Você tem muitas dúvidas, Se você realmente foi chamado por Deus, Você tem dúvida, Se realmente você foi chamado para pregar a palavra, Você tem dúvida, Se realmente, Deus enviou Jesus, Para morrer no nosso lugar, Você tem muitas dúvidas, E as dúvidas, Essas vozes, Que tomam conta da nossa mente, É o maligno, É o inimigo poderoso, Que você precisa vencer ele, É no nome de Jesus, E você vence ele, De que forma? Usando a palavra, Coloca o capacete da salvação, Coloca o escudo, Como diz Efésios, Capítulo 6, Versículo 10, Em diante, Pega a espada, Começa a dar espadada, Nesse povo tudo, Pelas palavras, Repreende esses demônios, Em nome de Jesus, Mas irmão Emerson, Eu não tenho poder nenhum, Aqui nessa terra, Eu sei que você não tem nada, Você não tem poder nenhum, Você não tem nada, Nós não somos nada, Mas no nome de Jesus, Esse nome está acima, De todo nome, Filipenses capítulo 2, Pode usar ele, Você vai ver o que vai acontecer, É uma bomba, No mundo espiritual, Usa esse nome, Eu poderia entrar aqui, Sobre os nomes, Em hebraico, Aramaico, Mas deixa quieto isso aí, Usa o nome Jesus mesmo, Que você vai ver, Que vai funcionar, Outro dia, Eu falo sobre esse assunto, Senão não vai dar, Amém? Usa o nome de Jesus, Então vença o diabo, Ó, O interessante, Irmãos, Que o nível de maturidade espiritual, De Adão, Estava tão alto, Que ele foi capaz, De conversar com a serpente, O nível de espiritualidade, De Jesus, Estava tão alto, Que ele foi capaz, De ver, A figura do maligno, E o nosso nível de espiritualidade, É tão baixo, Que nós não vemos esses seres, Entendeu? A nossa frequência é tão baixa, Que nós não vemos esses seres, Mas eu não preciso ver ele, Para entender todas as vezes, Que ele mete dados, Aqui na minha mente, Ou só na minha que ele fala, Ele só fala na minha, Ou fala na tua também, Colocando dúvidas, Faz 11 anos, Que eu estou na caminhada, Ele já colocou muitas dúvidas, Na minha cabeça, Me paralisou por muito tempo, Fez muita coisa na minha vida, Mas Deus sempre, Pelo seu infinito amor, E carinho, Sempre foi me tirando, Esses laços, Que ele foi, Foi colocando na minha vida, Em nome de Jesus Cristo, Todo laço do passarinheiro, No seu ministério, Na sua vida, Na sua casa, Na sua família, No seu trabalho, Seja desfeito, Em nome de Jesus, Todo laço do maligno, Seja desfeito, Em nome de Jesus, Então essa é a segunda voz, Que você precisa vencê-la, Urgentemente, A primeira, Multidão, Fraquinha, Esse tipo de voz, Dói, Mas não é tanto, A segunda, Do maligno, Já é mais bruta, Dói, Paralisa, Faz um regaço, Mas a terceira, É pior do que as duas, Ô louco irmão Emerson, Tem uma voz, Pior do que a do diabo, Tem, Adivinha que voz é essa, Você mesmo, Essa voz é pior do que o maligno, É quando você, Começa a falar consigo mesmo, Que você nasceu para perder, Que você é um derrotado, Que você é um fracassado, E com você não tem jeito, Que não existe possibilidade, De Deus te aceitar, Essa é a pior voz, De todas irmãos, Essa voz, Ela te paralisa, Num grau mais tão elevado, Essa voz, Te destrói, De um poder, Tão absoluto, Que essas duas primeiras vozes, É fácil, Remover elas, A primeira, É um bom conselho, E umas boas, Leituras das escrituras, Acompanhado com você, Ela descarta rapidinho, A segunda, Basta eu fazer uma oração, No nome de Jesus, Você vai ficar um mês direto, Sem o maligno, Jogar um dado, Na sua cabeça, Mas a terceira, Eu não consigo, Fazer nada, Eu não posso, Te ajudar em nada, Porque essa guerra, Porque essa guerra é Tua, Eu já silenciei, Essa voz, Dentro de mim, Hoje, Porque amanhã, Ela vai retornar, E amanhã, Eu tenho que estar pronto, Para silenciar ela, Novamente, Porque ela quer, Me paralisar, Que ela quer, Me destruir, Ela não quer, Deixar eu ver, Os projetos, Poderosos, Que Deus tem, Para mim, Essa voz, Que brada, Dentro de mim, Que é o meu eu, Ela é tão covarde, Que ela não é capaz, De aceitar, Que Jesus Cristo, Me amou, Tanto que deu a vida, Dele por mim, Essa voz, Vai começar, A pregar peças, Na sua cabeça, Vai começar, A levar você, Em frequências negativas, Em frequências baixas, Para destruir, A sua autoestima, Acabar com a sua vida, Nesta noite, Irmãos, O meu convite, Para você, Que me ouve, É o seguinte, Talvez, Essa voz, Que é o teu eu, Ela estava até certa, Até hoje, Até agora, Às 8h45, Talvez, Ela estava até certa, Em falar, Que você é um inútil, Que você não é nada, Que você é um perdedor, Que você nasceu, Para perder, Para ficar frustrado, Que você não vai ter salvação, Que você já está condenado, Quer ver essa voz, Aumentar, Quando você vem, Numa sequência, De destruições, Ou numa sequência, De erros, Cometido, Com as suas próprias mãos, Essa voz, Intensifica, Essa voz, Potencializa, Cada vez mais, Quanto mais, Você permite, Que essa voz, O seu eu, Fale dentro de você, Ela vai crescendo, Ela vai tomando, Proporções, Mas tão gigantescas, Que daqui a pouco, Não tem como, Te ajudar, Mas nesta noite, Eu estou com esta palavra aqui, Que o eterno, Me deu, Por intermédio, De Jesus, Para dizer para você, Meu irmão e minha irmã, Que tem esse tipo de voz, Recomeça agora, Recomeça hoje, Recomeça nesse exato momento, Porque eu estou falando, De alguém, Que padeceu no seu lugar, Te purificou, Assumiu os seus erros, Para te dar, A condição, Do novo recomeço, Irmãos, Existe um novo, Recomeço, Em Cristo Jesus, E esse recomeço, É agora, E você precisa despertar, E silenciar, Essa voz, Que está falando, Dentro de você, Não permita, Que o seu eu, Não permite, Que o seu eu, Fale mais um, Só segundo, Dentro da sua mente, Falando que você, É um ninguém, Que você não é digno, Nem de tocar, Nas escrituras, Porque é questão, De obrigação, Você tocar nas escrituras, Não por você mesmo, Ou por mim, Mas pelos méritos, De Jesus Cristo, Nosso Senhor, Os méritos, De Jesus, Foram tão elevados, Os patrões de Jesus, Foi tão magníficos, Foi tão excelsos, Que é obrigação, Agora, A gente colocar a mão, Nas escrituras, Mesmo, Tanto pecado, Tanta mágoa, Tanta ruindade, Que há nos nossos seres, Porque não é por você, Você não aprendeu isso ainda, Por você, Você nunca vai dar conta, De se aproximar de Deus, Por isso que a palavra, Sempre vai repetir, Eu sou o caminho, A verdade, E a vida, E ninguém se aproxima do Pai, Se não for por mim, Para de querer se aproximar, De Deus, Por você mesmo, Você não dá conta, Eu sei que a religião, Te encheu de princípios, Para ser vividos, De regras, De métodos, Esses métodos, Você não consegue viver, Porque são métodos, Pesados demais, Viva pela graça, Jesus morreu, Por você, Agora você tem que desfrutar, Desse amor, E ponto final, Desfruta, Irmão, Para de querer, Achar a resposta, Para tudo, Só desfruta, Foi interessante, Que nós conhecemos, Um, Eu conheci, Né, Os meninos, Aqui da nossa comunidade, Já conhecem, O Fernando, Rafael, E nós estávamos, Brincando entre nós, Né, Toda sexta-feira, Ele está entregando, Sopra conosco, No nosso projeto, Né, Que nós estamos, Resgatando a aliança, E, Ele está entregando, Sopra conosco, Né, É amigo do Mateus Caliço, Amigo do João Vitor, Irmãos, O rapaz, Tem dois metros, De altura, Pastor Ivan, O rapaz, É bonito, O rapaz, Tem dinheiro, E agora, Conheceu Jesus, O que ele mais precisa, Pastor Ivan? E nós brincamos, Entre nós, É a graça de Deus, É a graça de Deus, Na vida de todos, De todos, De todos, Irmãos, Se alegre, Com essa graça, Que te alcançou, Faz onze anos, Que eu recebi, A revelação, Que Jesus Cristo, É o Filho de Deus, Que Ele habita, No meu coração, E já junto, Com o pacote, Dessa revelação, Recebi o dom, De falar em língua, E de expulsar o demônio, Ainda por cima, O vaso aqui, É penteca, Viu? Vai pensando aí, Viu? Eu sou penteca também, Eu, Pastor Ivan, Né pastor? Mas é da glória aqui, Véi, Precisa falar em línguas, A gente fala, Para agradar o eterno, Você entende irmãos? Então nós estamos vivendo, Essa graça, Essa bondade, Do eterno, Então é essa mensagem, Que eu queria deixar, Para o coração de vocês, Nesta noite, Para vocês refletirem, Que a voz, Que tem que estar, Primeiro lugar na sua vida, Não é da multidão, Não é do diabo, E muito menos a tua, A voz, Que tem que fazer, Parte da sua vida, Todos os dias, Que vai mudar, A sua direção, Vai trazer luz, Para os seus caminhos, Vai trazer tempero, Na sua vida, Vai te trazer alegria, E muita novidade boa, Vai te trazer aventura, Viver com Cristo, Rapaz, É magnífico, Traz cada aventura, Para nós, Né Mateus? Traz aventura, Traz muita coisa, Boa para nós, Entendeu irmãos? Então, Mas irmão Eberson, Eu não tenho um grau, De espiritualidade, Alto, Para mim, Receber essa voz, Como é que eu faço, Para ter essa voz, No meu coração? Você acha que eu fico, Escutando a voz, Igual Moisés, Toda hora? Você acha que eu fico, Escutando igual Gideão, Toda hora, Essas dádivas? Embora eu tenha, Experiências agradáveis, Com o Senhor, De algumas vezes, Ele se comunicando comigo, Por intermédio de Jesus, Mas a voz, Que eu sigo, É essa aqui, Sabe essa Bíblia, Cheia de poeira, Na penteadeira? A voz de Deus, Estava fechada, Essa voz, É a palavra de Deus, Sabe o aplicativo, Que você abaixou, Das escrituras, E você até programou ele, Para falar um versículo bíblico, Com você diário, É a boca de Deus falando, Aí você não quer ouvir, Você fica até irritado, Que aparece o diário, Que você mesmo programou, E tira, A mensagem bíblica do dia, Você apaga ela, Xingando ainda, É a boca de Deus, Se aproxime da boca de Deus, Como é que isso eu faço, Para se aproximar, Da boca de Deus, Prático, E objetivo, A boca de Deus, Está aí, Na sua penteadeira, Algum canto, Da sua casa, Está aí, Dentro do seu smart, Dentro do seu computador, Está agora, Através da minha vida, Através dos profetas, Que estão falando, Pregando as escrituras, A boca de Deus, Está aí, Tá bom pessoal? Então, Eu quero agradecer a Deus, Estou encerrando, Deixa eu ver, O pessoal que ficou conosco aqui, Aleluia, Vamos ver se aparece, Para mim aqui, Pessoal, Pastor Ivan, Glória a Deus, Está aqui conosco, Claudinha Aventura, Oh, Meu irmão Claudinha, Deus abençoe, Viu, A sua vida, A sua família, Tá irmão Claudinha, Temos saudades, Aí das reuniões, Na vizinha da sua casa, Que a gente fazia, Tati do Douglas, Deus abençoe, Tati, O Ettore, Oh meu irmão Ettore, Deus abençoe, Viu o Ettore, Eu creio que o Eterno, Te trouxe para cá, Nesta noite, Viu o Ettore, Para falar contigo, Viu meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Mas quem está aqui, Pastora Edna, Está aqui, Pastora Edna Lúcia, Deus abençoe, Pastora Edna Lúcia, Glória a Deus, O irmão Paulinho, Nosso irmão Paulinho, Que toca o violão, Descansar um pouco o vaso, Né Jão, Porque o irmão, Está trabalhando demais, Aqui nessa peleja, Quero agradecer, O irmão Paulinho, Está trabalhando muito, Está editando os vídeos, Está participando aqui, Está ajudando demais, A nossa equipe, Muito obrigado, Irmão Paulinho, A Sandra da Lurdinha, Um abraço, Lurdinha, Sandra, Deus abençoe a vida de vocês, O Pablo, Que de sexta-feira, Está no nosso projeto, É de outra comunidade, Mas nós não vemos isso, Ele está no nosso projeto aqui, Homem de Deus, Deus te abençoe, Pablo, Quem? Lu, Lu Miele, Seja bem-vindo, Da quadra, Ao Lu, Fernando, Deus te abençoe, Fernando, Glória a Deus, O irmão Paulinho aqui, Deixou aqui uma mensagem, Para a gente estar orando, Pela mãe dele, Nós vamos fazer orações agora, Alguém quiser oração aí, Pode deixar aí pessoal, É um prazer, Invocar o eterno, Para poder abençoar, A vida de vocês, A casa, A família, Empresas, Os animais, Finanças, A saúde, Abençoar tudo, A irmã da Natália, A mãe da Natália, Né, Irmã da Natália, A mãe da Natália, Também está aqui, Muito obrigado, Ela é uma das responsáveis, Do nosso projeto, De sexta-feira, E está arrecadando, Todo o alimento, Para a gente estar, Trabalhando, Entregando, Deus abençoe, A mãe da Natália, Está também cozinhando, Né, Está na cozinha, Trabalhando, Deus te abençoe, Minha irmã, O Du, Que estudou comigo, O Du da Colimel, Muito obrigado, Du, Pela sua presença, Glória a Deus, Pela vida de vocês, Tá, Muito obrigado mesmo, Muito obrigado pela equipe aqui, Que veio nos, Respaldar aqui hoje, Tem fio para todo lado, Cheguei aqui, Sete e cinquenta, Fogado, Mas o pessoal, Estava arrumando tudo aqui, Deus abençoe, Viu, Deus abençoe, Já o pastor Ivan, O tio Má, O irmão Anderson, Deus abençoe vocês mesmo, Sozinho ninguém faz nada, No dia de mensagem, Irmãos, Dá aquele frio na barriga, Que dá até medo, Paulinho, É três, Quatro vezes no banheiro, Viu, Vocês pregadores, Iniciantes, É normal isso acontecer, Tá bom, Tá bom, Vamos orar então, Muito obrigado pela vida de vocês, Tá bom, Compartilha a nossa mensagem aí, Tá pessoal, Nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, Tem muitas pessoas aí paralisadas, Por essas três tipos de vozes, Que precisam ser desatadas, A Esther, A irmã Esther, Né, Do Tchelin, Peço oração pelo Wesley, Pra Deus, Poder abrir uma porta de emprego, Pra ele, Em nome de Jesus, Minha irmã, Vamos orar, Pro irmão Wesley, Muito obrigado, Irmã Esther, Deus abençoe, Vamos orar então, Fecha os olhos de vocês aí, Coloque a mão na tela, Do computador aí, Vamos se conectar, Pai Santo, Em nome de Jesus, Eu quero liberar uma palavra de bênção, Sobre a vida de todos, Os nossos ouvintes, Sejam eles agora no Facebook, Ao vivo, Seja eles, Meu Pai, No Youtube, No Instagram, No, Na plataforma do Facebook, Mais tarde, Pai, Eu não sei qual, O tipo de pessoa, Que o Senhor vai trazer, Pra essa página nossa, Da nossa comunidade, Mas que todos, Que chegarem a essa página, Sejam abençoados, Por essa mensagem, Pai, São palavras minhas, Meu Pai, Que eu tirei das escrituras, Mas eu sei, Que quando o Senhor, Quer colocar peso, Nas palavras, Quando o Senhor, Quer colocar unção, Nas palavras, As pessoas, São abençoadas, São, Agraciadas, Pelo seu amor, E pelo seu carinho, Quero colocar a vida, Meu Pai, Da Cleia, Da mãe do Paulinho, Nas suas mãos, Que o Senhor possa operar, Na vida da irmã Cleia, Na saúde dela, No trabalho dela, Pai, Abençoa a vida, Dessa serva de Deus, Tira, Pai, Em nome de Jesus, Todos os ataques, Do maligno, Sobre a vida dela, Sobre a mente dela, De tudo aquilo, Que ela viveu no passado, Pai, Tá me tocando no coração, Dizer essas palavras, Pai, Eu creio, Que o maligno, Tá com alguma corrente, Na vida dela, Lá no passado, Que o Senhor possa enviar, Os seus anjos, De guerra, De poder e de glória, Pra destruir, Esses guardiões, Meu Pai, Do passado, Que nos atrapalha, De ser libertos a Ti, Pai, Ajuda a nossa irmã, Pai, Eu coloco a vida do Wesley, Nas suas mãos, O irmão Wesley, Tá pedindo, Uma porta de emprego, Pai, E nós sabemos, Que o Senhor, É maravilhoso, Carinhoso, Tremendo, E o Senhor, Pode abençoar, Muitas vidas, Ele tem profissão, É um ótimo, Flileiro, Pintor, Meu Pai, Tem várias profissões, Mas se o Senhor, Meu Pai, Não abrir a porta, Se o Senhor, Não edificar a casa, Em vão o trabalho dos trabalhadores, Então eu gostaria de te pedir, Pai, Edifica a casa do irmão Esler, Edifica a família do irmão Esler, Pai, Toca em cada um deles lá, Pai, Que eles venham, Se conectar em Ti, Cada vez mais, E essa família, Venha glorificar, E honrar o Seu Santo Nome, Muito obrigado pela vida de todos, Pai, Em nome de Jesus Cristo, É isso que eu te agradeço, Pai, Transforma e muda, A vida de todos os meus irmãos, Glória a Deus, Em nome de Jesus, O Teu amado, Belíssimo e poderoso Filho, Amém, Glória a Deus, Aleluia, Tchau, Até domingo, Pessoal, Tchau,